Professores da Rede Pública de Jundiaí recebem capacitação para o ensino de italiano nas escolas. As aulas já começaram e ocorrem no Complexo Argos, sob o comando da professora Maria Eugênia. Essa capacitação foi possível após um convênio firmado entre a Prefeitura e o Consulado Italiano no Brasil, dentro do programa Escola Inovadora. Em breve, esses professores levarão o ensino da nova língua para as crianças que estudam na rede municipal. Quando os alunos começam a estudar italiano, eu falo que não é difícil, é diferente. Então, na verdade, aquilo que é diferente, no começo você pode achar que é difícil, mas na hora que fica normal, que fica uma coisa usual, é fácil, é fácil. Por meio de falar italiano é facilíssimo, mas quando eu comecei, claro, tem aquela estranheza, né, da língua diferente. Inicialmente, 40 professores entram na capacitação, divididos em duas turmas. Quando o docente se encanta por uma área de conhecimento, por uma língua, não é, ou por um conhecimento determinado, certamente ele vai fazer com que as crianças também gostem. Este é um momento em que a rede oferece aos professores que voluntariamente aderiram ao programa de formação na língua italiana. Importante momento também, porque nós estamos falando de uma cultura diferenciada, europeia, e ao mesmo tempo muito conectada com as relações culturais da nossa cidade. Não só a língua italiana, como a cultura também. Sendo que Jundiaí tem essa tradição já, né, desde a festa da uva, então a gente quis trazer isso. Acho que é importante que as crianças tenham essa oportunidade de aprender uma nova língua, embora eles já tenham o inglês a partir dos quatro anos na escola, mas seria mais uma língua para eles terem o conhecimento. E os professores que estão participando das aulas, dessa vez como alunos, gostaram da oportunidade, tanto para a vida profissional quanto para a pessoal. É o meu primeiro contato com o italiano, eu estou gostando. As aulas são bem dinâmicas, bem lúdicas, a professora interage bem com a gente, então estou gostando muito, estou sendo bem proveitosas as aulas. Tive contato com a língua italiana, já fiz quatro anos de italiano, então para mim é uma experiência até nova, porque eu vou trabalhar com as crianças, coisas que eu não, né, era só particular, né. E aí E aí E aí E aí